Bom galera, hoje eu vou anunciar pra vocês um negócio que eu tô guardando desde 2020 né Como vocês viram aí no título da Thumb, eu simplesmente escondi de vocês Mas chegou o momento de revelar, pois eu tenho um canal secreto com quase 400 mil visualizações Fala galera, aqui é o meu vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal gente Então, hoje chegou o grande dia de revelar pra vocês o negócio que eu tô escondendo, escondendo, escondendo Quer dizer, sem revelar nada pra vocês Bom, eu acho que finalmente chegou o momento de acabar anunciando pra vocês né Depois eu tô com esse canal secreto né, esse canal secreto desde 2020 parado Eu criei ele de uma hora pra outra, me deu uma vontade de criar esse canal E simplesmente criei, postei 3 vídeos nesse canal e deixei ele parado gente E depois desses 3 vídeos que eu acabei postando nesse canal, eu nunca mais sequer eu acabei entrando dentro desse canal Bom, 2020 se passaram 2 anos após eu criar esse canal Muita coisa aconteceu e simplesmente eu fui vasculhar ele de novo E descobri que esse novo canal, simplesmente, ele tinha bombado de uma forma astronômica A partir disso, depois de simplesmente 2 anos de ter criado esse canal Eu simplesmente me deu uma louca e falou Léo, vai lá ver o canal, vamos ver como que tá, o que que tá acontecendo lá Eu acabei abrindo o canal e descobri que 3, os 3 vídeos que eu tinha postado Acabaram simplesmente pegando muita, mas muita visualização Mas Léo, quanta visualização cada vídeo pegou? Pegaram até que bastante visualização gente Pra vocês terem ideia, um dos vídeos que eu postei tá com 1500 visualizações Neste exato momento, o segundo vídeo está com 2600 visualizações E o terceiro e último vídeo que eu postei nesse canal Antes de nunca mais ter, antes mesmo de ter abandonado o canal por completo Deu 355 mil visualizações Gente, quando eu olhei aquilo, eu falei Não é possível que eu tinha um canal parado Que estava viralizando e eu simplesmente não sabia Tá, mas você deve tá pensando Léo, mas tá bom, qual que é esse canal? Quantos inscritos ele tem? Gente, vamos lá, vamos com calmas Eu ainda não posso divulgar esse canal pra vocês Calma que eu vou gravar um vídeo específico Anunciando esse canal Pois eu não vou deixar mais ele parado Depois de tudo isso que aconteceu Eu vou simplesmente reativar esse canal E você que é inscrito aqui no meu canal Vai poder se inscrever nele Quem me segue no meu Instagram ArrobaLéoVlogs.t Tô deixando passando agora na tela Já está ligado que o canal já está ativo já Então, por isso que é muito bom você me seguir lá no Insta Que você fica por dentro de todas as coisas que vem acontecendo Por enquanto eu não posso anunciar esse canal Pois eu tenho que mudar algumas configurações nele Até o vídeo Que simplesmente eu vou pegar e anunciar o meu novo projeto Que é esse canal, um canal à parte Que vai ser simplesmente um canal Que eu vou gravar daily vlogs Só que de uma forma totalmente diferente Deixe, uma edição diferenciada Com método de gravação diferenciado Tudo diferenciado Vai ser imposto em cima desse novo canal Não posso anunciar pra vocês Pois está ainda sobre protocolo De projeto secreto Então eu não posso anunciar nada pra vocês Quando eu anunciar Vocês vão ser os primeiros a saber Por isso que é muito importante você me seguir no Insta Pois quem me segue no meu Insta Já sabe Que simplesmente Esse canal já foi anunciado há muito tempo atrás Mas você que não me segue Você está perdendo tempo aí E perdendo os vlogs lá do canal novo Então galera Mais pra frente Acabo anunciando pra vocês E só pra deixar bastante claro Este novo canal Que eu estou reativando ele Já está com mais de 3.320 inscritos Neste momento Certo? Inclusive ele está ali Só que vocês não podem ver ainda Vocês não podem ver ainda Pois eu ainda vou anunciar pra vocês Inclusive eu estava gravando um vídeo aqui Pra este novo canal Certo? Inclusive neste novo canal Vai sair vídeos todos os dias Às 3 horas da tarde Então ao todo eu vou gravar 3 vídeos por dia 2 aqui no canal principal E 1 lá no canal secundário né Lá no canal novo Certo? Então esse aqui foi o setup que eu montei O novo setup de vlog que eu montei Com o meu celular antigo Com o meu tripézinho antigo E esse vai ser o setup que a gente vai usar Para gravar os vlogs lá do canal Estava gravando um vídeo aqui ó Mostrando e contando pra vocês Revelando pra vocês Como que eu tive a ideia De criar a marca LV Então lá vai ser um conteúdo Totalmente diferenciado Aqui do canal do Leo Vlogs Vai ser simplesmente né O canal do Leo Vlogs Se você não sabe como que é Mais ou menos um método Que eu uso para gravar meus vídeos É simplesmente Um vídeo né Eu pego uma pauta principal Vou lá Explico tipo A pauta principal desse vídeo É o meu canal secreto Certo? Eu anuncio do meu novo canal secreto O que eu faço? Eu venho, gravo Anuncio né Falo tudo que tem pra falar Até os 5 minutos No máximo Depois dos 5 minutos Eu gravo E mostro o meu dia a dia Normalmente Esse é o método aqui De gravação Do canal Leo Vlogs Lá já vai ser diferente Lá vocês vão ver Um Leo Vlogs Como vocês nunca viram antes Ai eu quase quebrei Meu microfone Meu Deus do céu E vai andando Quase quebrei Meu setaco inteiro Lá eu vou mostrar pra vocês Um Leo Vlogs Como vocês nunca viram antes Um Leo Vlogs É com método De gravação Lá o canal Euerei trabalha bastante Com vídeos sem edição Então eu vou pegar E vou começar a gravar Vídeos Sem cortes Gente Eu vou pegar e gravar De uma vez Pra vocês verem Um negócio totalmente Bagulho louco E diferenciado Lá eu vou falar Sobre a vida Vou falar também Sobre o canal principal Aqui Vou falar simplesmente Sobre tudo Tudo que eu não falo Nesse canal Eu vou falar lá Naquele canal Segundário No canal secreto Que eu vou anunciar Pra vocês Se não me engano Lá pra quarta Quinta-feira Às 11 horas da manhã Beleza? Bom galera Voltando aqui Com vocês É Eu dou um time Já tá até Inclusive Já tá até De noite Já Eu tava tentando Arruma esse quarto Mas eu tô falhando Miserávelmente Tava uma bagunça Eu tava gravando Um vídeo Gente Ó Eu já gravei Um vídeo Já gravei Quer dizer Já gravei Dois vídeos Para o canal Né Para o novo canal Né Que eu anunciei aqui Pra vocês Já gravei Esse daqui É o segundo vídeo Do canal principal Né Que tá saindo aqui No canal do Leo Vlogs E simplesmente Tava uma bagunça Aqui ó Tá desde aquela hora Que eu tava gravando Com vocês À tarde No meu leitão Do Leo Vlogs Aí você olha ali Ali tá uma camiseta Que tá ali Tá limpa Aqui tá o meu tripé Ó Aqui tá o tripé Do canal Novo Aqui tá logo Do Leo Vlogs Aí você olha aqui Beleza Tudo normal Mas você vem aqui Do lado Tem logo um tripé Com uma câmera Eu simplesmente Gente O meu quarto Tá uma bagunça Teiro Meu Deus do céu Aí roupa aqui Meu Deus do céu Tá uma bagunça Por completo Olha Eu não consigo nem Olha Quase derrubei o tripé Quase cai junto Bom Tava gravando o vídeo Aqui Para o canal Novo né Para o novo canal Eu acho que eu posso Dar esse spoiler Aqui para vocês Deixa eu só dar F11 Bom Esse aqui é o Laute Do YouTube Studio Do vídeo que eu vou postar No novo canal Leo Vlogs Com nervoso Esse vai ser Um vídeo que vai sair lá Ou já saiu Esse vídeo ele vai sair Que dia? Deixa eu ver aqui no programado Esse vídeo ele vai sair Dia 16 Bom Esse vídeo aqui Que eu tô gravando Para vocês Vai sair na terça Então Não tem problema Dar spoiler Porque esse vídeo Já vai ter saído Então Vídeos lá No novo canal Que eu ainda vou anunciar Para vocês Calma Saem vídeos Todos os dias Às 3 horas da tarde Lá no novo canal Beleza? Então Esse é um dos vídeos Thumbnail Daquele canal Do novo canal Tá simplesmente Sensacional Olha aqui Não aguento mais Cheio de emoji Aqui ó 1, 2, 3 emoji Os títulos são diferentes É simplesmente galera Totalmente diferente Aqui do canal principal O jeito de thumbnail O jeito de título Tudo Até o jeito que a gente posta Os vídeos são diferentes Então Tô usando esse novo método E vamos ver se dá certo aí E eu tô muito Mas muito feliz Com esse novo canal E quando eu acabar anunciando Eu quero todo mundo Indo lá Garantindo seu like Falar que veio Para o meu vlog Porque Eu tô metendo Marcha nesse canal De um jeito Que vocês não tem noção Eu tô postando Todas as minhas fichas Nesse canal E no meu também Então Se inscreva Compartilha Garanta seu like Vou deixando o vídeo Por aqui Tá bom E até a próxima E lembrando Lembrando Esse vídeo vai sair Na terça-feira Provavelmente Ou na terça Ou na segunda De noite Às oito horas da noite Então Quero deixar Bem claro Pelo menos Até pelo menos Quarta-feira Onze horas da manhã Eu já vou anunciar Para vocês O novo canal Aqui O novo projeto Do novo canal Aqui para vocês Fala o nome Fala o link Deixa o link Até nos comentários Só que eu vou anunciar No vídeo A parte Beleza Até quarta-feira Eu faço o anúncio Do novo canal Beleza Vídezão Foi esse Tamo junto Vale a nóis E fui Até a próxima Se inscreva Garanta seu like Se pudesse Se torna um membro Torne-se E me apoie No meu novo projeto Do meu novo canal Espero que vocês gostem Beleza Tamo junto Vale a nóis E foi E até a próxima E até a próxima